Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vim apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, torta trufa de laranja. Primeiramente vou mostrar os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para a base vou utilizar chocolate meio amargo 150 gramas, gemas 3 unidades, claras 3 unidades, açúcar refinado 100 gramas, de cor de cacau 10 ml. Preparando a base vou colocar na batedeira as gemas junto com o açúcar refinado. E deixar bater até ficar num creme fofo. Agora vou colocar chocolate meio amargo. O licor. E deixar bater bem, em velocidade média. Cheguei no ponto, agora vou retirar da batedeira. Agora vou acrescentar as claras batidas em leve. E misturar. Agora vou despejar esta massa em uma forma de 20 centímetros de diâmetro untada com margarina e polvilhada a farinha de trigo. E em seguida vou levar para assar em forno lastro a 160 graus por um tempo aproximado de 20 a 25 minutos. Para o creme vou utilizar chocolate meio amargo picado 375 gramas, creme de leite fresco 300 gramas, licor de control 45 ml. Para o recheio vou utilizar geleia de laranja 150 gramas. Para preparar o creme vou colocar o creme de leite fresco em uma panela e levar ao fogo para aquecer, tomando cuidado para não deixar abrir fervura. Retirei do fogo, agora vou colocar o chocolate. Retirei do fogo, agora vou colocar o chocolate e misturar bem. Em seguida vou adicionar o licor e misturar bem novamente. Vou colocar este creme na batedeira e deixar bater em velocidade média até obter consistência firme. Cheguei no ponto, agora vou retirar da batedeira. Iniciando a montagem da torta, vou espalhar a geleia de laranja da base já assada e fria. Vou despejar o creme na forma e levar para gelar por 4 horas para dar a consistência correta. Depois da torta gelada, retirei da forma. Agora utilizando chantilly de chocolate, vou fazer um desenho sobre a torta. Na sequência vou polvilhar chocolate em pó. Depois vou colocar cobertura de chocolate dentro do desenho. Decorar com peças de caramelo. Decorar com peças de caramelo. E laranjas. Vou finalizar a decoração da torta colocando pequenos triângulos de chocolate com transfer. Bom, amigos associados da revista Padaria 2000, a receita vencedora da nossa enquete da semana está finalizada. Espero que todos tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o Date 2000. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.